Olá, no vídeo de hoje vamos fazer um react a outro react. Vou falar de um vídeo onde Cíntia Candranaja tenta refutar outro youtuber que tentou refutar um quebramento. Ficou confuso? Em resumo, vou desmistificar mais picaretagem. Hum! Eu sou o Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto. Já fiz um vídeo sobre essa menina, sempre tem vídeo novo dela. Mas como alguns fãs mais ardorosos e mal educados vieram conversar de forma ríspida aqui no meu canal, resolvi dar continuidade a algumas análises. Ela tem um canalzinho, esse vídeo dela, pra ter ideia, tem 3 milhões de views. 3 milhões de views. Aí tem esse youtuber aqui de cabelo bonitinho. Ele analisa um quebramento onde um menino quebra o que seria umas barras de ferro, umas coisas desse gênero. Em resumo, ele mostra que não é uma coisa muito difícil. Se o pica-pau aí consegue, qualquer um consegue no conceito dele. E ele faz mesmo. A Cynthia Lógico fica brava, porque quebramento é coisa pra profissional. Pelo que eu entendi, ela disse que o que ele fez é algo voltado para principiantes, mas pessoas que conhecem a verdadeira arte marcial, como ela, quebram objetos mais pesados, maiores. E ela demonstra. Não vou passar o vídeo inteiro, se vocês quiserem, dêem uma forcinha pra ela. Acho que ela tá precisando, só 3 milhões de views. Mas em resumo, ó, pegam uma baita de uma pedra, mostram pra câmera, mostram de um jeito que realmente eu não consegui enxergar nenhum truque na pedra, nenhuma preparação prévia. Colocam no chão, a filmagem é corrida, sem corte mostra que não houve truque. Jogam tijolo na pedra pra provar que ela tá inteira, que ela não esfarela à toa. Nessa parte da barra de ferro foi onde me complicou, porque realmente ele tá batendo na pedra. A pedra até se move, então é uma pedra dura. Até aí tudo bem. Só que aí chega aqui e essa franguinha dos braços finos, Cíntia tem muita habilidade, ela chuta muito bem, eles têm habilidades marciais interessantes, principalmente na parte artística. Porém existe um limite, né gente? Existe um limite pra força humana. Aí ela quebra essa pedra. Que diabo, como é que ela fez isso? O primeiro passo meu é não acreditar, porque eu sei que isso não é possível. Não é. Se você acredita que quebrar concreto com as mãos, quebrar uma pedra dessa com tapa, ainda mais uma menina desse tamanho, não arrebentar a mão, não sangrar, se você acreditar nisso, faz um favor. Desinscreve agora e vai embora, cara. Eu não tô falando pra gente como você. Se você não conhece, fica em dúvida, acha estranho, mas viu acontecendo, a gente vai matar a sua dúvida. Agora, se você já acha que é pataquada, vamos desvendar. Esse vídeo aqui realmente me complicou, porque ele tá muito bem feito. E eu sei que é um truque, porque não dá pra fazer, mas eu saber não adianta nada, eu preciso provar pros senhores, o meu ponto de vista. E eles mexem, ó, é uma filmagem contínua, até a hora que ela quebra a pedra. E aí entra o corte da câmera lenta aí, mas já tinha acontecido o quebramento. Me complicou, tá? A primeira coisa que eu olhei é se a pedra não era preparada. Não a corte durante o vídeo, desde a colocação da pedra, até ela quebrar. Isso me complicou. Cara, eu olhei, olhei, olhei muito. Só que aí eles acabaram me fazendo um favor na hora do zoom. Na hora que a pedra quebra, tem esse estilhaço aqui, que voa pra trás da Cíntia. Primeira coisa que me chamou a atenção, o lance é o seguinte, gente, eu desenho. Então, eu percebo algumas coisas que nem todo mundo percebe na questão de perspectiva. Primeiro vou passar aqui, ó, o cérebro apita que tem algo errado nessa pedra passando aqui pra trás. Mas essa pedra existe, ela não é computação gráfica. Essa pedra existe, tanto que aqui no final, ó, ela tá no chão. Isso me chamou a atenção, então eu pensei, se houver um erro, se houver uma pista, é nesse ponto. A minha questão primeira é que o ângulo, a perspectiva, essa pedra voou nessa direção, mas esse ângulo de pedra, ela teria batido no pé da Cíntia. Então, me intuiu aí uma sobreposição de imagem de algum tipo. Aí eu ampliei bastante e eu, com olhos de quem edita, eu notei o recorte, mas isso não é o suficiente pra eu passar pros senhores, eu preciso de algo mais palpável. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que só a pedra possui sombra nesse momento. A sombra não foi inserida graficamente, só ela possui sombra. Eu fui acompanhando aqui frame a frame e aqui neste único frame, ah, editor, você falhou, hein? No único frame, um pedaço da sombra fica em cima. Então eu tenho a perna dela, uma pedra atrás e a sombra na frente. Hum, então tem edição. Cíntia foi recortada nesse momento. Tá, mas e aí, Marco, como é que eles fizeram tudo isso de colocar a pedra na frente? Cara, eu busquei corte, busquei corte, não achei. Na hora que eles quebram pra câmera lenta, eu percebi que não há corte ali. Na hora que eles quebram pra câmera lenta, ele, quando sai da câmera lenta, a filmagem é contínua. Porém, nesse momento aqui, ó, que tá um zoom mais ampliado, Cíntia vai pra trás e ela volta, eles recobram o zoom. Aqui é um corte. Primeiro que não tem motivo pra ter um corte tão brusco de cena num zoom, se você quer mostrar continuidade. Eu posso fazer isto aqui com o zoom, sem precisar cortar mais pra frente, cortar mais pra trás. Então, indicação de corte. E aqui, Cíntia falhou na hora desse corte. Notem aqui, quando a imagem tá maior e ela vai pra trás, ela termina pisando em cima do tijolinho que tá quebrado. Pode notar, a pedrinha da discórdia tá aqui, o tijolinho quebrado tá ali, o cenário é real. Só que ela termina pisando, corte de cena muda, que seria instantâneo, ou essa menina, além de quebrar a pedra, se teleporta, ou houve um corte, eles pararam a cena. Vamos tentar explicar, eu vou tentar reproduzir isso no final, mas não sei se vou conseguir, gente. Até o momento que ela bate na pedra, aqui ó, tudo isso é real, tá tudo aí. Ela vai, só que ela provavelmente termina esse movimento olhando pra pedra, com uma pedra inteira na frente dela, e uma pedra quebrada é inserida digitalmente, mas é uma pedra real. Muito provavelmente gravaram toda a cena, até essa hora aqui que ela recua, com uma pedra real na frente. Fizeram uma outra cena, onde aparece somente a pedra, e esse recorte aqui do piso, que é bem útil pra essa cena, provavelmente eles quebraram com uma picareta essa pedra, eles quebraram a pedra com o objeto, provavelmente uma picareta, porque eu tenho impressão aqui ó, nessa parte que mostram, a entrada de um objeto pontiagudo. Sendo assim, eles recortaram somente esta parte da pedra sendo quebrada, e inseriram digitalmente na cintia, dando o tapa. Isso não é tão difícil de fazer, porque essa câmera está fixa. Câmera fixa dá pra fazer mágica, você põe qualquer coisa. Essa equipe de edição dela é muito boa. O que me mostrou foi justamente essa sombra de pedra. Isto é falso, isto não é real. Se isto não é real, mais coisa não vai ser real aí no vídeo, não tem como. Não tem por que você fazer uma edição de uma pedra passando atrás do pé, se a menina quebra realmente isso aqui com tapa. Então ela não quebra. Outra coisa que corrobora com a patifaria, é que tem esse outro vídeo dela aqui quebrando telha. Quebrar telha é possível, não é fácil quebrar um monte, mas dá, é humano. Aí ela vai mostrar como é que ela quebra. Primeiro essa mãozinha formosa aqui que passa cremes consegue quebrar uma pedra bruta num tapa, mas na hora de quebrar a telha põe um paninho. E aqui mais, ela não quebra todas as telhas. Esse quebramento de telha foi real, isso é normal, já é impressionante, ela tem habilidade, não é fácil quebrar esse número de telhas, mas pra quem quebra um concreto no chão sem apoio, quebrar esse número de telhas devia ser nada, devia explodir só de olhar. Eu não entendo porque ela faz isso, algumas pessoas dizem que ela afirma ser truque, eu não vejo nada disso. Eu vejo ela vendendo o sistema de defesa pessoal e dizendo que vai ensinar a fazer isso de verdade, é isso que eu vejo nos vídeos, é isso que me preocupa, porque leva pessoas mais leigas e ignorantes a acreditar, se afastarem do caminho correto que vai levar a algum lugar e principalmente essas pessoas vão se matar uma hora, que é um moleque que vai tentar bater numa pedra dessa, vai quebrar a mão ou chutar um pilar como ela faz, vai quebrar a canela e ter uma sequela pro resto da vida ou vai reagir ou vai reagir como ela reage a algumas situações e vai morrer. Então, muito complicado. Truque, truque, muito bom. Essa menina é habilidosa fisicamente, ela faz uma mescla com a edição aqui. A equipe dela é boa, apesar da hora que eles fazem ooooh, parece um bando de retardado, dá nojo, mas a equipe é muito competente, pequenas falhas porque provavelmente eles usam equipamentos caseiros como o meu. Então, não dá pra ter filme dos Vingadores aqui, mas eles são criativos e competentes. Se eles se focassem num canal de habilidade mais edição, eu seria fã dela. Mas como, pelo que eu percebo, ela vende isso como verdade, não. Não. E pros fãs que falam pra eu desafiá-la, a cara acorda, ela não vai vir pra cá e eu não vou pra lá, acorda. E acorda geral, né gente? Tô mostrando que é truque ou necessidade de querer acreditar. Até o Francisco Tupi aqui, que é consultor do canal, ele fez até uma entrevista lá no Rafinha Bastos. Ele fica muito bravo com isso, ele é oriundo do Kung Fu, hoje tá no Jiu Jitsu. Ele fala, qual é essa necessidade de precisar acreditar em besteira? Que fuga é essa? Que falta de autoestima? Que busca platônica de algo que você não vai alcançar, que não existe? Será que é necessidade de desmerecer quem faz algo sério, quem consegue crescer e você não consegue, então você quer desmerecer? Ele fica muito bravo e os senhores viram que eu também. Eu fiquei um pouquinho irritado com esse vídeo porque realmente quem é leigo vai acabar acreditando. E aí você vai treinar com quem ensina a bater em saco de pancada, ensina a calejar lentamente, ensina a usar uma lâmina ou com uma franguinha que quebra a pedra? Pô, se eu com o meu tamanho não quebro uma pedra dessa, devo ser um inútil, né? Nem tanto. Mas vamos seguindo a vida, né? Uma mentira atrás da outra. Sou Marcos Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma. Continuo testando o som, o cenário e tudo mais. Vamos ver se eu ajeito o canal esse ano. Temos o Apoia-se, o apoio de senhores tem sido muito importante. Temos o Instagram caso ocorra algum problema. Eu leio todos os comentários, inclusive os que me xingam quando eu faço vídeo como esse aqui. Obrigado pela participação e paciência de todos e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.